Hoje eu quero trazer aí para os amigos o melhor conselho que eu poderia dar diante aí desse cenário do AliExpress ter assinado o termo de adesão ao Remessa Conforme e a partir de agora ele está certificado para ter a isenção de 50 dólares. Como eu já expliquei aqui no vídeo anterior, essa isenção não é automática. Só vai valer quando o AliExpress colocar no site ali a opção lá da compra e você já vai ver o pagamento dos ICMS em 17% em até 50 dólares. Enquanto ele não estiver implantado no site, ele já tem autorização do governo. Ele já tem aí a certificação. Porém, enquanto ele não implantar no site, a compra vai seguir o regime anterior, o regime aí do canal vermelho ou da loteria, que é uma possível tributação. Você vai ser sorteado ou não. Umas pessoas compram um produto ou até taxado, acham que está taxando todo mundo. Não está. Só prova aí que desde o dia 1º de agosto fiz 30 compras, fui taxado em 3. Ou seja, 10% aí das minhas compras. E nas baterias de 20 baterias Live PO4, só fui taxada em 2. Veja, as últimas a chegarem foi as 2 CalB de 88. Porém, vamos aí para o conselho que eu posso te dar nesse momento. Quando eu falei, olha, a partir de agora a AliExpress aderiu. Beleza. Não está no site. Ainda vai demorar alguns dias. Eles colocaram uma notinha e enviaram para a gente dizendo que esse tributo, que vão cobrar em compras acima de 50 dólares, poderá chegar 92%. É um cálculo que ele faz que o ICMS se soma com tudo. O valor do produto, mais o valor do frete e em cima do próprio imposto de importação. É um cálculo aí que chama imposto sobre imposto. E aí pode chegar aos 92%. Então, quando ele colocar isso em prática no site, vai ficar melhor para as compras abaixo de 50 dólares. Por quê? Porque você já vai comprar, já sabendo que você só vai pagar o valor do produto, mais os 17% do ICMS, e já vai vir direto sem chatice de alfândega, de Curitiba, de... Ah, taxou, não taxou, já vai vir direto para a sua residência. Porém, as compras acima de 50 dólares que não tiver estoque no Brasil, tiver estoque no Brasil, tranquilo. Não é importação, é uma compra direto no site, a gente vai receber sem esse imposto de importação. Porém, acima de 50 dólares que não tiver estoque no Brasil, aí o custo aumenta. Para você ter uma ideia, essa bateria aqui, que é o B88 amperes, que a gente está comprando aí por 369, 370, coloque aí quase 100%, 92%. Ela vai passar de 700 reais. E aí entra o maior conselho que eu posso dar para os amigos que querem adquirir tanto o ouro azul do Off Grid, que são as Live Pio Quadros, quantas contas acima de 50 dólares. Estou falando acima de 50. Comprando hoje, antes do site, hoje ou até amanhã, semana que vem, até o site implementar essa cobrança diretamente lá, vai ficar na loteria. Você vai comprar, pode ser taxado ou não. Como é que essas baterias estão sendo taxadas? Pelo menos, a maioria aqui, essas duas minhas foram taxadas assim, e da maioria dos colegas que mandam depoimentos aí nos comentários. A gente compra aqui, botou lá a média de 25 a 30 dólares, e está cobrando 60% em cima do valor declarado na caixinha, em média 70 reais de taxa numa bateria dessas. Alguns 69, 65, depende do valorzinho declarado. Então, você compra uma dessas de 370, paga mais 70 de taxa, vai para 400 e pouco. E a partir da implementação no site do Remessa Conforme, já vai ser 700, 740, direto, sem choro, nem vela, não vai ter o que fazer. Aqui, nós estamos no canal vermelho, por enquanto, na loteria, a maioria passando sem taxa, as que estão pegando em média 70, 69, depois não, vai ser quase o dobro. Ou seja, se você comprar já 5 baterias e for taxado na 5, 5 vezes 7, 350. Na outra forma de comprar, não. Você compra uma, vai pagar o dobro. Era 370, vai pagar 700 e pouco. Já é 340 em uma só. Em uma só, você tira o valor de 5 taxas, do jeito que é hoje. Então, o conselho de ouro que eu estou fazendo para mim, já fiz, como eu disse aos amigos, tenho duas calbezinhas dessa de 88, e comprei mais duas para fechar o pack de 12 volts, 88 amperes que chega a 95. agora, antes da implementação no site. Porque aí, eu vou de novo para a loteria. Inclusive, comprei na Kingbook. O link aí na descrição do vídeo já foi despachado. Em breve, eles vão passar o código postal do Brasil. E depois eu vou mostrar para vocês essa compra e fechando. E as compras de abaixo de 50 dólares, essas eu estou mais tranquilo, porque se eu comprar hoje, há um risco, apesar de estar passando a maioria sem taxa, há um risco de ser tributado as compras de 50 dólares, porque não está no remessa conforme no site. Então, as de 50 dólares, a pessoa pode até esperar a implementação, porque já vai ter a segurança que é só os 17%. Ah, mas eu quero comprar hoje, também está tranquilo. Agora, essas acima de 50 dólares, quem puder fazer seu investimento nas suas compras acima de 50 dólares, o conselho é que faça antes da implementação. Depois, não tem escapatória. É 100% dos produtos. Aí me perguntaram, Ah, Tacis, mas eu vou falar com o vendedor para botar lá no preço do site, é abaixo de 50, o produto é 100 dólares. Eu vou dizer, não, bota aí 49, que é para mim passar. Pessoal, não vai ser o valor lá declarado só no site, não. Vai olhar o comprovante de pagamento. Na hora de pagar, ou ele vai aceitar você pagar só os 49, você vai pagar os 100. E vão atrás do pagamento daquela compra, ou identificação. Eles não dão ponto sem nó. Vão atrás da identificação do pagamento vinculado àquela conta. Se você pagou 100 dólares, não vai entrar no regime da isenção. Não adianta. Só se criarem outro meio aí, estrambólico, mirabolante, para passar pelo sistema. Mas, por enquanto, o conselho é, quer comprar um acurracimento de 50 dólares, aproveite enquanto não está funcionando já no site. Já aderiram, já obtiveram a certificação, só que enquanto implementa no site o software e tudo, para se comunicar com o governo, demora um tempinho. Então, a hora é agora. E, como disse, se o conselho fosse bom, se vendia. Tomei para mim. Cada um sabe o que faz. Mas tem muita gente falando muita besteira sobre esse assunto. Beleza? Era isso que eu queria trazer para vocês, em virtude de tantos comentários no vídeo anterior, que falava aí que pode chegar aos 92% a taxa. Tomei. Tomei.